Web TV Redentor, transmitindo via internet Odete Vidal de Oliveira, mais conhecida como Odetinha, nasceu em 15 de setembro de 1930 na cidade do Rio de Janeiro e testemunhou durante a vida um amor profundo a Deus e aos pobres, ajudando aos mais carentes com obras concretas de misericórdia e atividades solidárias semanais. Nos últimos 49 dias de vida, sofreu dolorosa enfermidade, paratifo e meningite, suportada com paciência cristã e no leito de dor, oferecia todo o sofrimento às missões e crianças pobres. Odetinha faleceu no dia 25 de novembro de 1939, aos 9 anos de idade, com fama de santidade. Na manhã da sexta-feira, 18 de janeiro, a trezena de São Sebastião esteve acompanhada da urna com os restos mortais da menina carioca candidata aos altares. A urna saiu da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, no Caminhão dos Bombeiros, ornamentado com lírios, flor predileta de Odetinha. O comboio seguiu pelas ruas da cidade até chegar à matriz de Nossa Senhora da Glória, onde o arcebispo do Rio, Dom Oranijão Tempesta, presidiu a abertura oficial do processo canônico de Odetinha. Fieis lotaram a matriz localizada no Largo do Machado e participaram com fervor deste momento histórico para a cidade do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, todos que participarão da causa de beatificação de Odetinha juraram guardar segredo sobre a pesquisa. E o arcebispo do Rio falou sobre este importante passo para a arquidiocese do Rio. A arquidiocese iniciou a pesquisa sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade dessa menina, Odete Vidal de Oliveira, que viveu aqui no Rio de Janeiro, nessa região aqui entre a Glória, entre Botafogo, e que sempre foi tida como santa pelo nosso povo, com tantas visitas. E uma vez que o povo aclama, cabe à igreja investigar e começar a verificar sobre tudo isso, para um dia, se for da vontade de Deus e for realmente comprovado, ela possa ser colocada como alguém digna de ser exemplo para toda a pessoa humana prever a vida de santidade. Para Davi Azobel, afilhado de Alice Vidal de Oliveira, mãe de Odetinha, a menina foi um exemplo de santidade em vida. O comportamento dela, o espírito de oração que ela tem, que ela tinha o amor e a Eucaristia, e o tercinho que ela fez de amor, que se dizia, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, quero passar meu céu fazendo o bem sobre a terra. As senhoras Maria Cristina e irmã Maria Cecília, que estudaram no Colégio Sion, no Cosme Velho, na mesma época de Odetinha, foi emocionante participar deste momento histórico da colega de escola. No dia que a Odetinha morreu, eu não estava presente. No dia seguinte, quando eu cheguei, foi aquele burburinho na sala, todo mundo horrorizado, Odetinha morreu, e eu fiquei muito chocada, fui até a carteira da mestra e perguntei, onde está a Odetinha? Ela me disse que está no céu. Isso me impressionou muito. Depois, foi já no final do ano escolar, no ano seguinte, saiu o livro dela, aquele livreto, o Lírio, escrito por um padre. E aquele livro nós devorávamos, porque aquele livro nos dizia muito. Inclusive, o nosso retrato está no livro também dela, está nesse livro. Então, realmente, para nós, a Odetinha vem acompanhando o processo da nossa vida escolar. A abertura da beatificação da menina Odetinha a torna a primeira serva de Deus carioca. A urna, com seus restos mortais, ficarão aqui na matriz Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, até domingo, dia 20, na missa de 7h30 da manhã. Após a Santa Missa, a urna seguirá em procissão até a paróquia de São Sebastião, na Tijuca. No domingo, dia 20, após a missa das 18h na Catedral, as relíquias de Odetinha seguirão em carreata para a Basílica Imaculada Conceição, em Botafogo, onde permanecerão até o final do processo. E aí E aí E aí E aí E aí